Bate no pandeiro, mané Bate no pandeiro, mané Segura nesse tempo que eu quero dançar E solta esse molejo que balança essa menina Que menina, eu tô solteiro e quero dançar Bate no pandeiro, mané Segura nesse tempo que eu quero dançar E solta esse molejo que balança essa menina Que menina, eu tô solteiro e quero dançar Pode tocar que eu tô feliz demais Porque num olhar desse a gente pede mais Pede mais um pouco de carinho no pescoço Que balanço gostoso eu vou me apaixonar Que conjunto perfeito dessa boca que me beija É um olhar tão lindo, verde claro e um do mar Pede mais um pouco de carinho no pescoço Que balanço gostoso eu vou me apaixonar Que conjunto perfeito dessa boca que me beija É um olhar tão lindo, verde claro e um do mar Bate no pandeiro que quando o menino é muito cedo Mané bate no pandeiro pro povo se balançar Bate no pandeiro que quando o menino é muito cedo Mané bate no pandeiro fazendo o povo balançar Bate no pandeiro que quando o menino é muito cedo Mané bate no pandeiro pro povo se balançar Bate no pandeiro que quando o menino é muito cedo Mané bate no pandeiro fazendo o povo balançar Bate no pandeiro, mané, segura nesse tempo que eu quero dançar E solta esse molejo que balança essa menina, que menina, eu tô solteiro e quero dançar Bate no pandeiro, mané, segura nesse tempo que eu quero dançar E solta esse molejo que balança essa menina, que menina, eu tô solteiro e quero dançar Pode tocar que eu tô feliz demais, porque num olhar desse a gente pede mais Pede mais um pouco de carinho no pescoço, que balanço gostoso eu vou me apaixonar Que conjunto perfeito dessa boca que me beija, é um olhar tão lindo, verde e clarinho do mar Mais um pouco de carinho no pescoço, que balanço gostoso eu vou me apaixonar Que conjunto perfeito dessa boca que me beija, é um olhar tão lindo, verde e clarinho do mar Bate no pandeiro que quando o menino é muito cedo, mano é bate no pandeiro pro povo se balançar Bate no pandeiro que quando o menino é muito cedo, mano é bate no pandeiro fazendo o povo balançar Bate no pandeiro que quando o menino é muito cedo, mano é bate no pandeiro pro povo se balançar Bate no pandeiro que quando o menino é muito cedo, mano é bate no pandeiro fazendo o povo balançar Bate no pandeiro que quando o menino é muito cedo Quando é bate no pandeiro pro povo se balançar Bate no pandeiro que quando o menino é muito cedo Quando é bate no pandeiro fazendo o povo balançar Bate no pandeiro